E tem produção BL tailandesa que tá divulgando a sua imagem promocional. Vem comigo pra conhecer um pouquinho mais sobre essa série e também pra ver essa imagem. Foi revelada a nova imagem da nova série BL tailandesa que vai contar aí com 10 episódios. Ela ainda não possui uma data de estreia, mas tem aí no seu elenco os atores Ben Benjamin e também o nosso Jai. Que eles irão dar vida aos personagens Sam e Júnior. Essa produção vai contar a história do Júnior que é um jovem pinguim que é desafiado a diversas questões da sua vida. Podemos dizer assim. Ele passa por diversos desafios da sua vida. Ele vai acabar se transformando em um humano e ele vai tentar escapar do zoológico e ir atrás dos seus sonhos. Ele vai ali tentar fugir pra ir para o polo norte. No entanto, ele acaba ali encontrando uma outra pessoa, um outro personagem dessa história que é o Sam. Que é uma pantera negra, certo? Que é bastante inquieta e reservada. Que também assume uma forma humana. Conforme os dois eles planejam uma certa fuga, né? A natureza, a predadora do Sam entra em conflito com as questões como fome e também por ele ser, né? Uma fera. Então, essa produção ela vai contar aí justamente a história de dois animais que acabam se transformando em humanos. E eles vão ali tentar, né? Conciliar essas questões da fuga e ao mesmo tempo tentar lidar com o amor e as suas questões também, das suas questões de natureza, né? Também que vai acabar surgindo nessa produção. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos.